Nasceu em março de 1944. E porquê? Há várias razões. Primeiro porque a maioria que precisava do comunicado a obra que estava criada. Estamos a falar no início das construções da Casa de Gaiados, mas esta grandeza estava a ser construída nessa altura. Portanto, o jornal serviu também para dizer para fora o que se fazia cá dentro. A informação que o jornal dá mantém-se desde a fundação. O jornal de Gaiados é o rosto da obra. Portanto, é ele que vai comunicar, como no início, o que se faz cá. Cada rapaz é um jornalista, se o quiser ser, não é? Porque eles têm acesso às crónicas que são feitas por eles. Cada padre é outro jornalista. É quinzenário, portanto sai duas vezes por mês. Já teve uma tiragem muito superior ao que tem agora. Mas mesmo assim, estamos nos 20 mil exemplares quinzenalmente. Não é mau. Nos princípios havia a venda do jornal. Então os rapazes iam venda dos jornais nas cidades. Mas isso é uma prática que já terminou há muitos anos e agora é sobretudo assinantes. São assinantes. E os assinantes temos a maior parte cá em Portugal, mas também temos na diáspora muita gente a assinar o jornal. O jornal do Gaiado tem características próprias. Desde já não tem publicidades. Outra característica que ele tem é a paginação do próprio jornal. É uma coisa que o faz ser conhecido. Às vezes não se olha para o cabeçalho, olha-se para a forma da colunagem e diz Olha, isto é o jornal do Gaiado. Não mudou muito e penso que durante muito tempo não mudará. Creio que os nossos assinantes conseguem ler o jornal, eu dizia, quase de olhos fechados. Eles sabem onde as coisas estão. Legenda por Sônia Ruberti